Estamos aqui no CT Joaquim Grava, né? E a gente vai acompanhar o treino do Corinthians. Estamos acompanhando, tá tendo um bate-bola agora nesse momento, mas o técnico do Corinthians, o Osmar Lóz, Prieto, tem uma missão um pouco difícil aí, que é escalar esse time, montar o time que vai encarar o América Mineiro na próxima quinta-feira pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Ele não vai poder contar com o Michael, né? Que está suspenso, levou o terceiro cartão amarelo na partida contra o Internacional. O volante Gabriel, que não jogou nessa partida, está de volta. E aí ele tem que... o quarteto defensivo ali está montadinho, ele deve manter, né? O Mantuan, o Henrique, também o Balbuena com o Sid Clay na esquerda. E aí do meio de campo do Gabriel para frente, a dúvida do Osmar Lóz e a gente vai tentando aos poucos entender. Uma boa notícia para o torcedor corinthiano já pode ser vista aqui. É o Rodriguinho. O Rodriguinho que não participou do jogo contra o Internacional. Ele que passou por... teve que fazer um procedimento dentário, né? Ele fez um tratamento de canal no final de semana. Ficou de fora do jogo contra o Inter e era dúvida, né? Até ontem, porque ontem ele não veio para o campo, para o treinamento e a gente acompanhou aqui também. E as informações é de que ele passava ainda por uma recuperação. Mas hoje já está treinando com bola e muito provavelmente estará à disposição aí do técnico Osmar Lóz para a partida. Além dele, o Jadson também tem grande chance de jogar. O Romero continua como dúvida, né? A gente não... o Romero não veio para o campo de treino. Ele que sentiu dores musculares ainda no jogo, né? Contra o Internacional e acabou sendo substituído. Está entregue ao departamento médico, segue como dúvida e não tem aí a confirmação do Romero para esse jogo. E vocês falavam agora há pouco aí também, né? Com relação ao Roger, o Roger não veio para essa atividade aqui no gramado. Assim como o Mantuan também fazem um outro trabalho fora aqui do campo. O Roger é uma opção também para esse time para jogar contra o América. A gente sabe que o Osmar Lóz tem... Ainda não definiu qual vai ser o esquema que ele vai usar para toda a temporada. O 4-2-4, que aí você tira o centroavante e deixa ali o Rodriguinho Jadson ou a opção com o centroavante, o Roger, nessa opção. Essas são as informações de momento aqui do Corinthians, viu, Preto? E agora...